Derrame articular, meu Deus do céu, o que é isso? Olá, meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista focado na articulação do quadril em ossos e cartilagem e através desses vídeos eu ajudo você a entender mais sobre a sua articulação, sobre o seu corpo e dessa forma você vai acalmar um pouquinho o coração ou se preocupar mais e tomar uma atitude para resolver o problema da sua saúde. Um dos termos que assusta muito os pacientes é quando eles leem em algum exame que pode ser de ressonância, tomografia ou ultrassonografia também chamado ecografia, a palavra derrame articular. Muito provavelmente porque quando a pessoa lê essa palavra derrame articular ela se lembra de algum paciente algum parente ou alguém que falou em derrame cerebral também chamado como AVC, acidente vascular cerebral muitas pessoas confundem a palavra derrame porque já teve aquele amigo, aquele primo, aquele tio que contou fulano teve um derrame, fulano teve um derrame e associa essa palavra derrame com algo que seja extremamente grave e na verdade com razão, porque esse tipo de derrame o derrame cerebral, o derrame vascular cerebral o acidente vascular cerebral é algo extremamente grave potencialmente que pode causar um dano até permanente na saúde da pessoa e pode inclusive matar o acidente vascular cerebral. Mas quando a gente fala em termos de derrame e está se referindo a uma articulação, o significado é muito diferente do que você está pensando. Então quando você fizer uma ressonância de joelho, tornozelo, quadril e vier a palavra derrame articular ou até mesmo no exame de ultrassonografia o significado é completamente diferente do derrame cerebral. Fiquem tranquilos. O que significa então, doutor Guzmão? Doutor Guzmão, me diz o que é esse derrame que meu coração está saindo pela boca de ansiedade em relação a isso. Calma, pessoal, calma. Vocês já ouviram falar naquela expressão, né? A pessoa criou água no joelho que o joelho é uma articulação fácil de observar isso, né? Olha o joelho da pessoa e está aquele balãozinho no joelho inchado. Tornozelo também é fácil de viver isso. Depois de uma torção de tornozelo, aquele tornozelo fica inchado, parece um pão assim, né? Então, pessoal, o criar água no joelho é a mesma coisa que o derrame articular no joelho. Infelizmente, esse termo não ficou muito bom, né? Porque parece que está derramando alguma coisa dentro do joelho e, na verdade, na maior parte das vezes não é isso que está acontecendo. Então o termo derrame, ele não é um bom termo realmente adaptado da língua portuguesa para se referir o aumento de líquido dentro de uma articulação. Afinal de contas, o líquido não está derramando de um ponto para outro. Apesar que isso pode acontecer algumas vezes e eu vou explicar também. Então o termo derrame articular nada mais é do que um aumento de líquido dentro de uma articulação sinovial. E a origem desse aumento de líquido, ele pode ser de uma artrose, que aí aumentou a produção de líquido, o nosso corpo tentando aumentar a lubrificação daquela articulação, aumenta a articulação de líquido, que pode ser um líquido inflamatório, inclusive. O derrame articular, ele pode ter uma origem também infecciosa. Se a pessoa tem uma infecção numa articulação, pode ter um derrame de origem infecciosa, que é mais raro de acontecer. Então acalma o coração mais uma vez. Outra fonte de derrame pode ser uma doença autoimune, então um aumento de líquido dentro de uma articulação por causa de uma doença autoimune, como uma artrite reumatoide, uma artrite psoriática, algum tipo de artrite que venha de uma doença autoimune, também pode gerar um aumento de líquido sinovial dentro da articulação da pessoa. Às vezes, quando se faz uma punção articular para retirar aquele líquido, a gente vê um líquido amarelinho translúcido, que tem características menos inflamatórias, e às vezes um líquido mais opaco com muitas células inflamatórias dentro daquela articulação. Mas lembra que eu falei que o derrame está mal empregado, essa palavra, porque ele não está derramando algo para dentro de outra coisa. Tem uma exceção dentro dessa expressão derrame articular. Quando uma pessoa sofre um entorce de joelho, por exemplo, e rompe o ligamento cruzado anterior, e esse ligamento cruzado, a gente tem uma artéria dentro dele que às vezes sangra para dentro do joelho. E aí, essa palavra talvez estaria bem empregada, porque está derramando sangue para dentro da articulação. E isso também pode acontecer com o entorce de tornozelo, quando rompe o ligamento do tornozelo e faz um derrame sanguíneo para dentro da articulação do tornozelo. Essa situação também pode acontecer no quadril, o que é mais raro de acontecer. A pessoa sofre um grande entorce no quadril, ou uma subluxação do quadril, rompe um pedacinho do ligamento redondo, ou de alguma outra arteriazinha, e pode ocorrer um derrame, agora vou usar uma outra expressão que também pode ser usada para o joelho e tornozelo, um derrame hemático, ou seja, um sangramento para dentro da articulação do quadril, é uma coisa que também pode acontecer em todas as outras articulações. Porém, na maior parte das vezes que vocês lerem a palavra derrame articular no exame de ressonância, ultrassom, ecografia, está se referindo a um aumento de líquido dentro da articulação. Na maior parte das vezes, esse líquido não vai ser sangue. Às vezes, até, na ressonância, dá para tentar diferenciar se é um conteúdo sanguíneo ou não. Na maior parte das vezes, não vai ser um conteúdo hemático, não vai ser o conteúdo sanguíneo. A não ser que isso ocorreu após um traumatismo, ou em algumas outras situações muito mais específicas. Na maior parte dos casos, se a pessoa tem algum grau de artrose numa articulação, e vê um derrame articular, está se referindo a um aumento de líquido sinovial daquela articulação. Mas, doutor Guzmão, isso é grave? Um derrame articular é grave? Bom, aí depende. Depende qual a natureza desse derrame articular. Como vocês ouviram, eu falei que duas grandes situações é depois de um traumatismo, ou uma articulação que tem algum grau de desgaste, ou alguma lesão numa estrutura dentro da articulação. Por exemplo, no joelho pode ser uma lesão meniscal, pode causar derrame. No quadril pode ser uma lesão do labrum, pode causar derrame. O mais comum são lesões de cartilagem, que também podem causar o derrame. Agora, a natureza da sua, assim, o quão grave é essa lesão, esse derrame, vai depender de estabelecermos quais as lesões cartilaginosas estão presentes, o grau das lesões cartilaginosas. Uma vez determinando do grau das lesões cartilaginosas, a gente sabe se esse derrame, ele pode ser algo mais grave, ou algo menos grave. Se o exame que você fez foi uma ressonância nuclear magnética, esse mesmo exame vai poder determinar a gravidade da lesão. Se for um exame de ultrassonografia, não será suficiente esse exame de forma isolada para determinar a gravidade da lesão. A melhor forma para a gente avaliar uma articulação do ponto de vista de desgaste é a união da ressonância nuclear magnética junto com o raio-x daquela articulação em diversas posições. Eu acho que só essa informação que eu trouxe até aqui já vale a pena você seguir o canal se você se interessa por cartilagem, quadril, sistema músculo esquelético e osso. Só essa informação já vale, por quê? Cada vez mais nesse canal, nós vamos ampliar o espectro de informação para não falar apenas sobre o quadril, mas falar também sobre outras articulações, cartilagem, tendões, músculos e nervos. Então, vou contar um segredo para vocês aqui. Esse canal vai ampliar a sua comunicação. Vai continuar quadril no título, mas a nossa comunicação vai falar de mais articulações. Então, se você se interessa por isso, já vale a pena seguir aqui ou encaminhar para algum amigo que possa estar interessado. Então, pessoal, o que fazer na presença de um derrame articular? O primeiro passo é vocês consultarem com um médico especialista naquela articulação, ou melhor, um médico da sua confiança para determinar qual é a gravidade daquele derrame articular. Porque existem vários tratamentos e os tratamentos serão de acordo com o grau da gravidade do problema que causou o derrame articular. Por quê? Simplesmente aspirar aquele líquido, colocar uma agulha, fazer uma anestesia com todo cuidado, colocar uma agulha, aspirar aquele líquido não é tratamento. Isso aí não é... Isso aí é tapar o sol com a peneira. Simplesmente tirar o líquido. Se só fizer isso, passa duas semanas, o líquido voltou. Coloca aqui nos comentários quem é que já tirou água do joelho e o líquido voltou. Quem é que já tirou líquido do quadril e o líquido voltou? Ou do tornozelo? Ou do ombro? Também pode acontecer. Escreve aqui nos comentários. Isso não é tratamento. Isso é um paliativo. O tratamento é tratarmos a lesão, o problema original que causou o aumento desse líquido dentro da articulação. Então, pessoal, simplesmente tirar líquido não é tratamento. É a gente aliviar a dor da pessoa, a gente dar um conforto para a pessoa e apagar um pequeno incêndio. Mas a gente precisa descobrir o que causou aquele aumento de líquido ali em primeiro lugar. Então, uma vez feito esse, digamos assim, tratamento emergencial, a gente vai para uma investigação diagnóstica que leva a conversar com o paciente, coletar a história, o exame físico, o exame de raio-x e o exame de ressonância. Aí, às vezes, vem a pergunta assim do paciente, né? Mas, doutor Gusmão, precisa sempre fazer ressonância? Às vezes, não precisa. Só que assim, pessoal, eu sou um médico que atende pacientes que já passaram por muitos outros profissionais. E eu não posso, de maneira nenhuma, deixar passar lesões mais graves que somente vão ser descobertas através da ressonância. Dentre elas, a osteonecrose e a outra é algum tumor ósseo dentro, ao redor do quadril. Meu objetivo aqui não é assustar ninguém, mas já teve vezes de pacientes que circularam em muitos outros profissionais e eu tive que informar para o paciente que ele estava com um tumor ósseo e essa tinha sido a causa da dor do paciente e do seu derrame articular. Ah, doutor Gusmão, então quer dizer que derrame articular pode ser tumor? Pessoal, calma, calma, calma. Calma, respira. Até pode, mas é muito raro. É exceção da exceção da exceção da exceção. É raro. É exceção isso. Então, a presença de um derrame articular, ele tem que levar, obrigatoriamente, a uma investigação para saber qual é a causa do derrame. Agora, não quer dizer que vai ser tumor. Essa não pode ser nunca a primeira hipótese, mas é uma hipótese que tem que ficar no cantinho da mente do profissional que está avaliando com vocês. Tá certo? Então, é o seguinte, eu quero saber de vocês no comentário. Quem já teve derrame articular? Vou colocar aqui nos comentários. Se quem já teve, se foi feita uma punção e se foi utilizado algum método de tratamento para a lesão de cartilagem que foi encontrada. Coloca aqui nos comentários para mim. A maior parte das lesões de cartilagem que vão ser encontradas em uma situação como essa vão ser lesões intermediárias a graves. Na maior parte das vezes, lesões intermediárias a lesões de cartilagem mais graves. Nas lesões de cartilagem desse espectro, um dos métodos de tratamento que pode ser utilizado é a terapia por ácido hialurônico e outras terapias viscobiológicas injetáveis. O ácido hialurônico via oral não vai ser suficiente para tratar uma lesão de cartilagem dessa natureza. Então, o ácido hialurônico local e outras terapias viscobiológicas que também são aplicadas por injeções guiadas por ultrassom. São terapias que estão ganhando todo o mundo da ortopedia porque ela se encaixa naquele paciente que não adiantou muito a fisioterapia, mas ainda não está precisando de uma cirurgia. E nesse intervalo de pacientes onde a fisioterapia já não está mais adiantando, mas ainda não é hora de fazer uma cirurgia, nesse intervalo tem muitos pacientes que são beneficiados pelo guarda-chuva dessa nomenclatura que são as terapias viscobiológicas que dentre elas, uma delas é o ácido hialurônico. Então, por isso eu deixei aqui para vocês o próximo vídeo, um vídeo que fala sobre algumas situações que pode ser interessante usar o ácido hialurônico no quadril e recomendo vocês olharem com cuidado. E o mesmo serve para a articulação do joelho. Espero vocês no nosso próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.